Falando de amor, tá doida, é que a gente combina melhor Sem roubar, se eu confronto isso é só deixar Minha boca abriu, minha boca abriu, minha boca abriu Fala baixinho, bambu pra minha sulit, risco, alto espetixe Aí imagina a gente no 220, tomando rio Hoje você vai ser a minha taça, pode ficar limpa da bolha, relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não me estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar